Sempre voltando pra mim, dizer quem já não acredita, do que não consegue ver Tentando mudar o que não pode ser, a toda hora, sem também poder, você vem pra me dizer Talvez não sei por que, me sinto estranho, sendo pertenido por um pedido, feito por ser Pois não, caiu em deitação, cremeu na base, dizendo que isso é coisa do cabeça Então olhei pro alto, foi mais longe e percebi, como é bonito agir, feito um filho da puta Pois não, não, não tem nada a ver Tentando ir trabalhando e fazendo pra fuder, não saio mais tempo pra dizer Que as coisas que vão, voltam na mesma proporção Hoje vem ser na manhã, já se esqueceu, tô insidência, um caralho, eu sei bem o que eu quero 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 Outra princesa, então eu escuto a noite um vacilão É sonho ter você, todos caminhos são diferentes Graças a Deus Não tenho mais tempo pra dizer Que as coisas que vão, voltam na mesma proporção Hoje vem ferda, amanhã Já se esqueceu, coincidental Caralho, eu sei bem o que eu quero 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 E não é nada disso, porra que vocês não sabem comigo Eu falo uma verdade, os bolos divididos No parque primeiro eu vou dormir A gente não precisa suplicar Se a guerra errada não vinha criticar A gente não precisa suplicar Se a guerra errada não vinha criticar A gente não precisa suplicar Se a guerra errada não vinha criticar Comida, não grita, comida Os pés de bolas são afetados Não grita, comida Não grita, comida Só imusão Sucesso em essa guerra não emprestam sem atenção Iria entender o motivo erradão Não custo pra cima e peço que tomeu É daqui que vai voltar a se arrepender Tente entender não precisa suplicar Eu nem a terra errada não vinha criticar Eu nem a terra errada não vinha Vou gritar comigo Mas vai que o balanço é respeitado Vou gritar comigo Não grita comigo não Vou gritar comigo 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal